Bom dia pessoal, tudo bem? Quem ainda não é inscrito no canal e quiser se inscrever, nos ajuda bastante, é rapidinho, eu tenho certeza que as dicas do canal aqui, alguma delas vai funcionar pra vocês, a gente tenta trazer realmente tudo que acontece nas nossas viagens e a gente ficaria muito grato de ter vocês aqui com a gente todo o tempo. Hoje a gente tá aqui em Santiago, né, continuando a nossa saga de passeios e hoje a gente vai conhecer o que? A Jundelmaipo e as Termas. Se você vem pra Santiago, acho que é um dos principais passeios que tem pra fazer, é um passeio muito bonito, a gente vai mostrar tudo pra vocês, a gente vai fazer com a agência também que a gente tá fechando os outros passeios, que é o We Love. Vocês podem fazer ele sozinho, só que a estrada é bem complicada daqui até lá, é perigosa. Até, normalmente o pessoal faz o Cajon del Maipo e o Embalse Aliso e essa agência não faz e tem várias que já não estão fazendo porque é muito perigoso. E teve morte, acho, mês passado. É, teve alguns acidentes aí nos últimos meses e aí o pessoal não tá fazendo, aí eles estão fazendo o Cajon del Maipo, que é bonito ali e aí faz as Termas ou alguma coisa assim. Exato. Como eu falei pra vocês nos outros vídeos, pra gente que é brasileira, os passeios aqui estão saindo um pouco salgados. Esse passeio por pessoa dá 60 mil pesos, que dá 340, 348 reais por pessoa. Nisso está incluso o quê? Está incluso a entrada lá nas Termas, que é um pouco mais caro, né? Tem que pagar, né, pra entrar nas Termas. Tem o piquenique, que é tipo o café da manhã que eles dão. Da agência. Transporte. O transporte de volta, que eles vêm pegar no hotel e saem. E é isso, né? É. E é um passeio que começa às 6 da manhã, a gente vai sair agora às 6 horas da manhã e volta só no fim do dia lá, pelas 6 horas da tarde provavelmente a gente deve chegar aqui. Então a gente vai fazer duas coisas, primeiro acho que a gente vai no Carrom e depois a gente vai de tarde pras Termas. E aí a gente vai mostrar tudo pra vocês agora e espero que gostem e se inscrevam aí no canal. Tchau. 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 Então depois eu saí no Maicon, naquele tempo, eles tinham uma tradição. Pessoal, então a gente chegou aqui em São José, que deu uma maicon, e eles se pararam pra gente poder conhecer o povoado e tomar café da manhã. Só que a gente chegou um pouquinho cedo pro café da manhã, abre às oito, a gente chegou às sete e meia, e a gente vai conhecer a praça, e conhecer um pouquinho aqui a cidade, que era uma coisa que a gente não sabia o que ia fazer, então fiquei feliz até. Música 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 E aí E aí Ela é grande E é mais importante Que ela é todo o que é que é que é no mapa Mas que não é isso É a principal informação que você não é Mas a gente não é Não é isso 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tem muito vento, parece que está 2 graus, sensação térmica de menos 11 e a gente não veio com muita roupa. Olha lá, na montanha, a gente chegou nas termas primeiro, então a gente ganhou da agência Roupão. Sim gente, eu vou ficar de moaiô, ele vai ficar só de bermudinha no meio daqui e depois a gente vai ir mudando de termas. Tem uma terma de 25 graus, 30, até 60 graus. E ele indica ir aos poucos, trocando de terma, começando pela mais baixa. Diz ele que quando a gente sair da terma a gente não vai sentir esse frio. Gente, se a câmera estiver tremendo é porque eu estou com muito frio, vocês não tem noção. E a estrada até aqui é horrível. Não aconselha a alugar carro para vir para cá, venham de agência. Olha gente, aqui já tem uma terma. Uma segunda, duas aqui. Uma segunda, para cima. Uma segunda, para baixo. Uma segunda, para baixo. Uma segunda, para baixo. Vamos lá. Mas é que lá de baixo não é muito frio ainda. E essas que estão muito, a gente já é mais quente. Então gente, a gente já está a menos 11 graus, a sensação é mais grande. E tente-se. Para criar coragem para entrar aqui agora, né? Ah, tem um vapor ali, esse aí está quente mesmo. Está quente? Então vai. Eu já vou. Tá, fica um pouco porque eu vou filmar. Vamos lá. É claro, gente. Uma delícia. Deliciada. A gente vai recolhendo para todo mundo. Não é uma sombra não. Não é uma sombra não. Isso aí, gente. É até uma sombra, né? É uma sombra. Me falaram que era até uma sombra. É muito legal. E eu vou fazer isso. Agora vamos lá. Vamos lá. E eu vou comer agora. Vamos lá. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto 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 E sempre Legenda Adriana Zanotto